Estão sem 9, precisando de contratar, pode falar comigo também Quero agradecer novamente de coração a todos vocês que estão assistindo O programa está já, eu me emocionei aqui, o negócio está ficando louco do meu lado Agradecer a minha esposa, agradecer a minha família, agradecer aos meus tios que estão em três corações assistindo Agradecer ao Marcos Inovar que mandou a mensagem a todos vocês Agradecer ao Claudinho Bombeiro, o Álvaro Nunes Agradecer ao Claudinho Helói, em que cheiramos bem, a todos vocês Vamos de música de novo, vamos com os meninos aqui do Juntando as Quebradas Porque não dá para eu falar mais não, porque eu não estou conseguindo falar mais não Ah, eu quero falar do Belo Pitiçaria, telefone do Belo Pitiçaria 2456-5273 2457-8747 e 2457-0988 Belo Pitiçaria aqui na Pitiçaria Pitiçaria aqui no Jardim Moreira Vamos de música Juntando as Quebradas Bora! Bora de música! Bora, tira no mundo! Bora, tira no Jardim Moreira 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 Tá ligado conosco Valeu Roberto Samuel Alex Pastorini lá em São Bernardo do Campo Associação Esportiva Seringa Tá aí! Tiana Moraes, minha comadra aí Amada Como se fosse a minha irmã Ela, minha irmã A G e o Ed lá no Continental 3 Do Cruz Azul Mandar um abraço Meu, um abração aí Pra torcida Sangue Azul E o Cruz Azul também, o time do Cruz Azul Que tá lá na Copa 70, lá no Tremembé Vem pra cá aqui, meu querido Falcão Vem pra cá o Falcão aí Chega aí, Falcão Boa noite, vira pra lá Esse aqui, gente, ó É o Falcão, lá do Seringueira, do bairro Seringueira Tem um projeto maravilhoso junto com o Ari Com a força do professor Tom Que não pôde estar hoje aqui por problemas pessoais E aí o Falcão tá aqui pra falar um pouco do projeto Semana que vem vai voltar com professores Com professoras do Kingbox Fala aí, fala aí Kingbox, boa noite a todos aí Primeiramente, parabéns, cabecinha, pelos seus 47 anos Opa, opa, 47 anos Diminui mais 10, diminui mais 10 57, perdão E semana que vem a gente vai estar aqui Eu, Nelsinho, o Tom Falando do projeto lá da Seringueira que a gente tem lá Que, enfim, você tem nos ajudado E vim aqui também trazer o presente aqui do nosso amigo Cadão Silva Ele falou mesmo, ô meu Deus do céu Segura aí, segura pra mim, por gentileza Falar que nem na narração Estamos a ouvir Programa tempo extra especial do aniversário A camisa do Cadão Silva Cadão, obrigado pelo carinho aí do Avenida Cadão Silva Do Avenida mandando pra mim a camisa A camisa bonita A camisa linda Que eu vou Ô, tá fofocando o que aí? Ó Conta pra todo mundo Conta pra todo mundo aí Tá aparecendo aqui, ó Cadão, ficou o que não vai ter aí, Cadão? Cadão? É, tem que ser a G É G, é Cadão, obrigado aí pela camisa Avenida, Associação Atlético Avenida do Vila Fátima O Cadão mandando esse presente pra mim aí Agradecer o carinho de todas as agremiações da várzea da cidade aí De Guarulhos E também lá o 9 de julho Que também mandou camisa pra mim Tá um negócio louco, muito bacana Ó, legal aqui o sete É o pessoal lá da Esquadilha Da Fuma É verdade, é Meu, na boa Na boa Vamos pôr já Aê A dia de aniversário, então Ganhei o presente Não, ficou apertado não Tá legal Tá legal demais Agora eu tô de camisa do Avenida Valeu, Cadão? Já jogou pela Avenida, não? Contra a Avenida Contra a Avenida Joguei contra a Avenida Nos anos 80 85, 86 Joguei contra a Avenida Brinco de Ouro também Abraço lá pro Já ia falar que o Olival vai vir também O Olival vem a semana que vem junto com você Semana que vem nós temos mais show de música Aqui pra você Meu, tá muito legal esse programa aqui Hoje vai ter bolo no final aqui Né? Quero agradecer a minha esposa que fez o bolo Né? Eu nem pedi Ela falou Meu, já fiz o seu bolo Só falta enfeitar e você levar Já não é 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 Agradecer a Três Corações Minas Gerais Aí o meu tio Donizeto Que é professor Né? A esposa dele também é professora Reginaldo Alexandroni Os professores em geral Que fazem aniversário No mesmo dia que eu Né? Que legal Poder comemorar aniversário No dia dos mestres Né? No dia dos Dos que nos ensinam Né? Aí ler e escrever Muitas das vezes até Faz além de professor Né? Passa até além Né? Educando as crianças Que muitas vezes não são educadas em casa Tem que educar na escola E a escola não é pra se educar Cabecinha Pra me finalizar Eu quero só fazer um informativo aqui Um informativo Que dia 27 É a festa das crianças Todo mundo está convidado Né? Dia 27 Inclusive eu Você Não pode faltar Pessoas como você E mais uma vez Parabéns Felicidade Meu, eu agradeço você ter vindo Cumprimentar Daqui a pouco você vai voltar Dá pra gente comer o bolo aqui Ao vinho É nóis Tá bom? Tô aqui É isso aí Gente, Brasil Vai compartilhando Cadê o positivo da galera? Vamos lá Vamos compartilhando aí Vamos tocar mais uma música Mais um samba Meu pai cantou uma música Em homenagem a você É nada Avala Pega essa Avala 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 Amigo Hoje é minha filhação Avala 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 E você morreu, e o abençoarão, amando, indirei Oh, volta com o engano, olha o seu nome meu E faz me enganar, com toda a nossa receita E a eterna verdade se me repete E a nossa intimidade não se pergunte E o seu nome do que eu comprei Encontrando a função do seu mundo melhor E você fica cego e não vai saber E você morreu, e o abençoarão, amando, amando Amizade, tem medo, tem medo, tem medo E eu morri, e o abençoarão, amando, amando E eu morri, e o abençoarão, amando, amando E eu morri, e o abençoarão, amando Amém. 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 E pra todos os amigos aí. Obrigado pela oportunidade, mano. Estou segurando aqui. Não chora não, não chora não. É um coração aí. Parabéns, meu amigo. Valeu, cara. 47, né? 47. Foi ele que mandou ajudar, tá pessoal? Foi ele que mandou o coração aí. Tá difícil segurar aqui, hein, Leandro? Difícil segurar. Eu quero chamar um rapaz aqui que vem cantar um gospel aqui. Que veio com o China Pereira. Cadê o produtor? Tá conversando, né? Produtor! É isso aí, ó. Vamos de bola! Vamos de futebol! Vamos de bola! Vamos de programa, cara! Vai ser um rapaz um gospel aí pra cantar um pouco aqui pra nós? Hoje pode. Pra quem falou hoje em dezembro, tá bom. Então, vamos lá. Cadê o China? Traz o China pra cá! É! O programa ainda tá virando. Ó! Vamos pra o China aqui. Ele quer falar. Vamos jogar esse negócio pra lá. Negócio aqui, amigo. Ó, China! Vamos pra... Pra saideira aí com o China Pereira. Saideira não, vai cantar mais duas. Dá tempo. Depois vem o rapaz do gospel, aí ele canta o gospel pra gente, ó. China! Faz favor, mestre! Vamo lá! Legal, 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 rapaziada. Eu tô só de lá curtindo vocês tirando a onda, hein? O terreiro tá arrumado, vocês não entendem. E eu já tava só ali, ó. O Nelsinho já preparou um churrasquinho, uma beberia. A gente ali, eu tô só ali tirando uma onda. Falei...